A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude promoveram a primeira corrida da limpeza de contagem. Servidores terceirizados que cuidam da limpeza pública da cidade foram convidados e participaram da prova rústica de 5 km. O percurso, com muitas subidas e descidas, partiu da Praça Tiradentes em frente ao antigo fórum, foi até a Maternidade Municipal e voltou. A prova foi completada em menos de 18 minutos. Música Gilberto Rodrigues, de 39 anos, completou a prova em 17 minutos e 52 segundos e sagrou-se campeão da primeira corrida da limpeza de contagem. Eu já costumo participar de algumas corridas e a gente está sempre envolvido nesse tipo de esporte por fazer parte do nosso trabalho. A gente tem orgulho e prazer disso, entendeu? E aproveitar para agradecer a oportunidade da Prefeitura e de todos os envolvidos por estar promovendo esse evento para a gente, que é muito importante para a gente poder dar continuidade àquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sente vontade de fazer e tem prazer de fazer. Gilberto foi seguido de perto pelos companheiros Willer Dias Pinheiro, de 40 anos, e Cristiano Fidelis Moreira, de 41, segundo e terceiro colocados. O tempo quente e úmido exigiu bastante dos atletas. Prova curta, mas prova dura, né? É, prova dura. Infelizmente, tem bons competidores que os caras estão acostumados a correr dia a dia. Todos eles já correm atrás do caminhão, ali já é uma atividade física, mas é por isso que a gente está aí para participar todos os novos de semana. O esporte é saúde, né? Ah, o esporte é vida, é saúde, é tudo, entendeu? Eu acho que vale a pena sair do sofá no domingo de manhã e vir para as ruas correr, que isso aí é excelente para nós. Você que é o veterano aqui da turma? Eu sou veterano aí, eu sou o pai deles aqui, ó. É, e é um exemplo que está dando para os jovens que estão vindo aí, para eles animar a correr aí. É bom correr. É uma dupla e falível da corrida? Opa, trabalhamos junto muito tempo. Para mim é um privilégio de Deus estar aí com 57 anos, correndo atrás de caminhão, participando dessa corrida maravilhosa aqui. Não vencendo em primeiro lugar, mas vencendo a corrida que para mim já é um prêmio. Para mim é um orgulho, né? Uma honra estar aqui do lado do Tiãozinho aqui. O garim mais experiente, 57 anos, me ensinou muita coisa quando eu entrei. E ainda tem muito a ensinar os pessoal que está chegando. Mas isso aqui é um exemplo de homem na cidade, viu? Camarada aqui, trabalhador, honesto, gente boa. E para mim é um prazer participar desse evento, dessa corrida aí. O que é importante de fazer um evento desse, direcionado para vocês que trabalham e correm dia a dia? É significante, né? A gente trabalhar no serviço que a gente trabalha. E ainda ter esse momento de lazer no domingo com a família, com todo mundo reunido. Porque nós vamos na empresa local, isso é uma família, todo mundo unido. A prova feminina da primeira corrida da limpeza de contagem foi vencida pela Cláudia Cristina Gouveia, de 45 anos. Com o tempo de 27 minutos e 32 segundos. O que te motivou a vir participar dessa prova hoje? Olha, eu motivei para representar o pessoal da limpeza mesmo de contagem, que faz um trabalho bacana mesmo, com todas as dificuldades. Estão sempre com bom humor, aí fazendo o melhor deles. Eu vim mais por eles. Anina Martins, de 40 anos, e Michele Correia, de 30, completaram o pódio. Todos os corredores receberam medalhas e camisetas. Os três primeiros colocados das categorias feminino e masculino receberam troféus. Além dos participantes da corrida, as famílias também foram convidadas para a festa. Porque eles não servem todos os dias, fazendo a limpeza da cidade. Não é apenas uma corrida. Nós estamos envolvendo funcionários, voluntários. Vai ser distribuído vários brinquedos, panetones, vai ter um almoço com churrasco, para poder realmente atender e acolher esse pessoal. É muito importante esse momento, que é um momento de contração. E esse pessoal se sente desvalorizado com tudo isso que está acontecendo. Nós muito obrigados por esse momento. Muito obrigado. Seu marido está correndo e você está aguardando? Isso, estou esperando ele chegar aqui. Vamos ver qual lugar que vai chegar. Eu estou achando muito legal de vestido a primeira vez. Eu achei impressionante que os que chegaram em primeiro lugar foram pessoas de idade, né? A gente vê o pique, como é que é a aceleração do pessoal. Ele acabou de chegar aí, ó. O estado de Minas Gerais, até mesmo o Brasil todo, poderia ter um incentivo desse, porque a saúde é muito importante. Atualmente, Contagem possui 400 servidores na coleta de lixo, 120 na varrição e 80 na capina. Cerca de 800 toneladas de resíduos são recolhidas todos os dias na cidade. A coleta seletiva ainda não foi implantada em Contagem. Música 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 E aí